Agora tá gravando Aquela pose do Ju lá Ju, faz aquela pose antes Harmona agora, hein? Vai lá! Eles na parada, irmão! Olha o popzinho quando vê uma câmera Agora é pra vocês, velho! Não foi eles, tá? Harmona agora, vamo lá! Vamo lá! Tcharam! Tchachurutcharam! 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 Tcharam! Tchachurutcharam! 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 Ela fez em tudo o céu Até que o anjo se tornou cruel E nos brilhou com sua enganação Mas não voltava com o plano da salvação Tcharam, 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 Tcharam Tcharam que o mundo era perfeito O céu até que o anjo se tornou cruel O plano da salvação O plano da salvação Aí acaba, a música acaba assim Toda a música está fazendo Ô, Rody, Rody, Rody Faz o término Filma aqui, depois vem